Música Presidente da Autoridade Raiou apresenta relatório Irregularidade Rojaxólog no avião GSMI, para o primeiro-ministro. Há foi no encontro o primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão Sestane, presidente da Autoridade Região Administrativa Especial e a encontro se apresenta relatório Irregularidade Rojaxólog no avião GSMI para o primeiro-ministro, Nbemagdurante, e se apresenta o auditório. O primeiro-ministro, certamente, que nesse livro, que se não meia, tem cada contratação, houve auditor internacional Ruma, mas nem processo interno, o governo unia. E houve, até na lei, que houve, evidências, houve a minha reta, mas apresenta o primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro depois, houve auditor internacional, para o serviço. Nesse momento, a lei continua lá, parado, também, enquanto se apresenta o auditório, ainda tem que descobrir, até no olho, problemas, quando o governo só lhe, onde saiu. Para a lei, a lei decide, para continuar aqui, onde saiu. não é só o relator, só o auditor, depois de rá, não será a minha reutoria, mas se for recomendação, para o governo, para o senhor primeiro-ministro, o primeiro-ministro depois, se atua a minha decisão, certamente, informa para o conselho dos ministros, e depois se atua a minha decisão, na vez, se rola, para o presidente de autoridade, e a Raioa, para... Antes nem, e a tomada de posse, presidente Raioa promete, e a minha mandato da Huluk, seteu prioridade, para a auditoria roja, só no avião, a ZSMI. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Jemen.